Luiz Henrique, gostaria que você explicasse aqui para todos que nos acompanham, o que é o Lira, o que é feito? O Lira, no caso, o que o agente vai fazer, a técnica dele, ele vai fazer a vistoria, é feito em 20% daquele quarteirão, ele é visitado as casas, lembrando que é uma metodologia amostral, não é 100%, é feito em 20% daquela quadra, daquele quarteirão, e o agente vai naquele imóvel e faz uma vistoria na casa, como se fosse aquela comum que ele faz, sempre que ele faz. Só que o que acontece? Ele vai naquele imóvel e se encontrar um foco de mosquito, larvas de mosquito da dengue, ele vai coletar, colocar num tubo, vai catalogar o local, o recipiente que ele achou, a quantidade de larva e vai trazer para a gente. A vistoria do normal, o que ele faz? Ele elimina o foco de mosquito, joga fora, coloca o larvicida. No Lira, ele traz a larva e cataloga ela. E aqui no laboratório de entomologia, o que a gente faz? A gente faz a classificação entomológica, que é ver aquele mosquito, aquela larva, colocar no microscópio, analisar a larva e ver quais larvas de mosquitos, quais são de Aedes aegypti, quais são de outros mosquitos. Geralmente ele é feito durante uma semana e na semana seguinte a gente dá o resultado, que vai dizer qual é a situação atual que nós estamos. Se a gente está com uma baixa infestação, uma alta infestação, uma média de infestação, para a gente buscar ter os principais cuidados e orientar a população, enquanto em relação aos focos de mosquito e a prevenção da dengue. Então pessoal, estão aí as informações do Luiz Henrique, coordenador de endemias. Então vamos ter cuidado, vamos evitar e fazer ali toda a limpeza do ambiente, para evitar o foco do mosquito e a doença também, pessoal. É isso aí, é sempre esse tempo de chuva de população, nesses primeiros quatro meses do ano, são os principais, é o principal período onde mais se encontra focos de mosquito e onde acontece principalmente as epidemias de dengue. Então a gente nesse período, óbvio que a gente tem que se precaver todo ano, só que os quatro primeiros meses do ano é um período muito importante. Então gente, vamos aí deixar sempre o quintal limpo e organizado e manter as recomendações do dia a dia aí, para a gente passar um ano sem epidemia de dengue. Mas agradecer a todo mundo aí, a rádio e no mais, muito obrigado.